A apresentação foi em um evento realizado na sede da Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão, a lideranças do setor público e privado. O diretor-geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná falou do curso de Agronomia do Campus de Francisco Beltrão, que vai ofertar 44 vagas semestrais. A previsão de início das aulas é 8 de agosto e a única forma de ingresso é pela plataforma do Sistema de Seleção Unificada. O curso de Agronomia foi bastante pensado, é um curso que a gente acredita que vem contribuir muito para o desenvolvimento da região sudoeste, juntamente com os demais cursos de Agronomia da UTF-PR. Então, assim, a todos aqueles que tiverem interesse de ingressar no curso de Agronomia ou nos outros cursos que a gente oferece aqui na instituição, a forma de ingresso é através do Enem, a matriz SISU. Francisco Beltrão é referência na produção de leite em todo o estado. Por isso, durante o encontro, foi anunciada a instalação de um laboratório de leite como instrumento de fortalecimento da cadeia produtiva no sudoeste. Para que a gente possa melhorar a qualidade, você tem que saber onde está o problema. Então, o laboratório de leite é fundamental. E nós estamos, então, hoje, exatamente hoje, iniciando as atividades desse laboratório, mais especificamente, análise dos queijos produzidos pela ProSud. Mas, a partir desse início, a ideia é estender a possibilidade de análise de leite para todos os produtores. O laboratório vai possibilitar impactos positivos na produção, além de gerar oportunidades e fomentar a atividade, principalmente em pequenas propriedades. Para a Beltrão, na questão econômica, é super importante. Nós vamos aumentar os números de professores da UTF, um número bacana. Isso significa valorização imobiliária, mais gente consumindo na cidade, mas, principalmente, atraindo novos investimentos. Como se falou aqui, provável que já estaremos iniciando o laboratório do leite, uma demanda antiga de Francisco Beltrão, antiga, disputada por vários municípios, mas, devagarinho, com o tempo, fomos conseguindo. Então, acredito que demos um passo importante na consolidação da nossa principal atividade econômica, que é a agricultura.